A Guarana é um ritmo bem gostoso de tocar, né? Pra quem tá estudando violão, né? A gente toca... Tem várias maneiras de tocar, mas eu particularmente gosto dessa maneira que você toca com o polegar, né? Polegar Abre a mão Polegar Abre a mão Polegar, né? Você faz, né? 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 Dá pra mexer com os baixos também, ó Tchau, 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 Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.